A Semana Sempre Presente começou na terça-feira, com a participação do prefeito Eduardo Paes no Exame Fórum Infraestrutura 2013. Paes falou na palestra Rio de Janeiro, líder em investimentos em infraestrutura no Brasil. Na quarta-feira, o prefeito anunciou a interdição definitiva do elevado da perimetral. No trecho entre o viaduto do gasômetro e a Praça Mauá. Na quinta-feira, foi inaugurado o novo corredor BRS da cidade, que liga Estácio ao Largo da Carioca. Ainda na quinta, a Prefeitura do Rio realizou mais um teste na perimetral, antes da interdição definitiva que ocorrerá em novembro. Já no sábado, o prefeito Eduardo Paes entregou à população o pagode da vista chinesa reformado, restaurado pela primeira vez depois de 110 anos de existência. No domingo, a perimetral teve realizado seu último teste operacional antes do seu fechamento definitivo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto